De volta com os donos da bola é o seguinte, a Federação Paulista de Futebol conseguiu junto ao Comitê de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo o acesso de 40 profissionais de imprensa por jogo no Paulistão, sendo um por veículo. E aí a gente logo pensa, Antônio Carmo, na Série A2, será que a gente vai poder fazer a cobertura dos jogos como a gente fazia antes? Eu penso que sim, né, André? Se tá valendo pra Série A1, que tá servindo de exemplo, começou agora nas semifinais dos dois jogos de ontem, né? Todo mundo tem que se credenciar junto à Federação, aí não pode utilizar lá a parte de imprensa, aquela coisa toda. Esperamos que sim, André, essa aqui também pra Série A2, que volta agora, que tenha basicamente, André, a cobertura da imprensa da cidade, onde é o jogo, né? Pra que possa acompanhar a rádio local, a TV do próprio clube, acompanhando tudo isso daí. Esperamos que possa ser estendido também pra Série A2, depois Série A3, porque aos poucos também esperamos que as coisas voltem ao normal e todo mundo possa ter uma vida, né, seguindo com a sua normalidade. Exatamente. Ó, no especial pro Adriano de Caraguatatuba, o Luiz Alves da Cunha, do Jardim Topaz, em São José, o Tiago de Jacareí, o Alexandro, também o Luciano Silva, o Élder de Taubaté, Marcos de Taubaté e o Walter Saponga. Muito obrigada por vocês estarem aí, amanhã a gente volta meio de meia, né, Carlos? É isso aí, gente, estaremos juntos. Boa semana, hein, tudo de bom. Tchau. Tchau.